Olha, seguimos aqui com informação importante pra você, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, acaba de divulgar que o estado de Santa Catarina fechou o ano de 2023 com a menor taxa de desemprego no país. O Rafael Paes tem mais informações pra gente, direto do sul do Brasil. Rafael, é com você. Oi, eu quero um bom dia pra você e um bom dia pra todos. O estado catarinense registrou 3,2% de taxa de desocupação no último trimestre do ano passado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD continua trimestral. Houve redução na taxa em relação ao trimestre anterior, julho, agosto e setembro, que fechou então em 3,6% lá no estado. A queda de 0,4 pontos percentuais é considerada estável de acordo com o IBGE. O Brasil encerrou o trimestre terminado em dezembro com taxa de desemprego em 7,4%. O patamar mais baixo para o período desde 2014 e com recorde histórico de trabalhadores ocupados. No trimestre anterior, a taxa de desocupação era de 7,7% em todo o país. Na média anual do ano passado, foram 26 das 27 unidades da federação que registraram queda então de desocupação. No ranking divulgado agora pela IBGE, o segundo colocado com a taxa menor de taxa de desemprego foi o estado de Rondônia com 3,8% e Mato Grosso em terceiro lugar com 3,9%. Wilker, por hoje é isso. Eu volto contigo aí em Goiânia. Um bom dia a todos. Tá certo, Rafael. Obrigado pela participação.